Agora é comigo aqui com o SBT e você, seja muito bem-vindo, uma excelente tarde, muito obrigada pela sua companhia todos os dias e vamos lá que o programa tá começando, força na peruca, carnaval tá chegando, aguenta mais um pouquinho aí, aguenta mais um pouquinho que logo logo vai ter muita folia e descanso, não é? Ó, quero falar dos prêmios do Saúde CAF, pra quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, confere junto comigo, no primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo prêmio tem um Onix, no terceiro prêmio tem um HB20 e no quarto e grande prêmio tem um Creta mais 20 mil reais pra você e ainda tem o Super Giro da Sorte com 20 prêmios de 2 mil reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT no dia 3 e a realização é do Hospital de Amor, o certificado de contribuição custa só 10 reais, baratinho e aí quem sabe você ganha um desses prêmios que eu falei, né? Então, aproveite, tá bom? Um dos nossos assuntos de hoje é a alimentação durante o carnaval. A gente tá fazendo essa semana aqui, uma semaninha pré-carnaval, né? A gente já falou das doenças sexualmente transmissíveis, hoje a gente vai falar também dos acidentes de trânsito, de álcool. Quero te falar o seguinte, você já pensou aí na sua casa o que você vai comprar pra abastecer a sua geladeira no antes do carnaval? O que você vai levar aí na sua mochila durante o carnaval? E o que você vai comer após o carnaval pra você se recuperar? Porque na outra semana é trabalho de novo, né, gente? Então, vamos resolver os seus problemas porque eu tô com a minha amiga Simone Lima aqui que é nutricionista. Tudo bom, Simone? Bem-vinda. Tudo bem, prazer. Não é verdade que a pessoa tem que se preparar pra essa semaninha aí? Porque tem muita gente que trabalha, não gosta de carnaval, não curte, pelo menos vai descansar. Mas quem cai na folia tem que se preparar? Tem que se preparar porque é uma demanda muito grande, tanto no fígado, uma sobrecarga no fígado, como também da musculatura. Então a pessoa passa horas e horas sem se alimentar correto, muitas vezes tomando um álcool que vai fazer com que o organismo queime mais vitaminas do que no seu dia a dia. E isso vai ter um custo se ele não repor, que é a famosa ressaca depois. Porque tem muita gente que tá preparada fisicamente, né, que faz academia, tudo bonitinho, mas tem muita gente que não tá e cai na folia, como a Simone falou, fica aí horas e horas dançando, de pé, sem beber água, no sol muitas vezes, no calor da nossa região e tudo isso pode prejudicar. A gente vai começar com o antes, né, Simone? Antes do carnaval. Você vai passar uma dietinha básica. Isso é mais ou menos quanto tempo antes de ir pra folia? Posso começar hoje, por exemplo? Ah, não, pode ser uma hora antes. Ah, bem pertinho. Bem próximo, sim, porque o ideal é que a pessoa mantenha uma alimentação balanceada durante toda a semana, tá? Não tem os roubadores de energia, que são os excessos de doce, açúcar, que roubam energia, principalmente nesse dia. Mas se ela vai pra um carnaval, vai passar a noite toda lá, o que que é interessante? Que ela consuma um alimento de liberação lenta, um carboidrato de lenta liberação, pra fornecer energia pra um período maior. Pode ser um lanche natural. Essa aqui é a bandejinha do antes? Pode ser tanto antes quanto depois. Ah, antes ou depois, tá? Isso. Um lanchinho natural, um basiquinho facinho de fazer, gente. Isso, exatamente. Mas bem antes de sair pra balada, vamos dizer assim, é interessante que ela repõe a glicogênio muscular. Então, um soco... O que que é isso, glicogênio muscular? Quando você começa a ter uma atividade física, porque nada mais que você vai ficar pulando, dançando, você tem uma demanda na musculatura. Certo. E aí você precisa repor esse glicogênio muscular. Então, uma glicose, uma frutose, auxilia nesse processo pra você ter mais energia e não consumir massa magra. Tá. E isso tá presente, gente, aqui, ó, nos nossos alimentos, tá? Baratinho, baratinho. E você vai conseguir fazer. O que que tem aqui, Simone? O principal que você vai conseguir é quando você bate a melancia, a parte branca da casca, mais as sementes. Você pode pôr beterraba, você pode pôr gengibre, que vai fornecer mais antioxidantes, termogênico. O gengibre também é muito importante, por quê? Sabe aquela azia que dá náuseas, às vezes, por períodos prolongados? O gengibre combate. Olha que beleza. O gengibre é bom pra tanta coisa, né? Sim. E aí você juntou tudo isso aqui? Faz um suco. Fez o suco. Ou você bate, faz o suco, ou compra, também tem opções. Você pode experimentar esse? Pode experimentar. Ai, eu adoro coisa com beterraba, é bom, né? Sim. Deixa eu ver se é bom esse aqui. Esse aí tem, ele tem cenoura, beterraba, funcho, guaraná e açaí. Nossa, coisa boa. Então ele vai dar, é um power energético pra consumir, que pode ser utilizado tanto antes quanto durante, pra ir repondo a energia, vai depender do seu gasto. Deixa eu tomar mais, tá bom. Sim. Esse suco é bom pra gente tomar na segunda-feira de manhã, né? Sim. Aguentar a semana. E é saboroso, né? Nossa, muito gostoso. Sim. Muito gostoso. Auxilir o organismo a eliminar as toxinas do álcool. Por isso, a gente quer ajudar a sua vida. A gente vai te passar agora tudo que você precisa pra fazer esse suco aqui gostoso, tá bom? Pega seu celular lá, que você vai bater uma foto da televisão agora, que eu tenho certeza que você vai adorar esse suco energético. Uma fatia de melancia. Você faz o seguinte, pega tudo e bate no liquidificador, ok? Depois você serve geladinho. Isso, essa é uma das opções. Uma das opções. Que você pode fazer. E Simone, me diz uma coisa, fora carnaval, quando que é legal eu tomar esse suco? Um pré-treino ou um dia que eu não tô me sentindo muito bem, que eu preciso dar uma animada, ela é legal? Pré-treino, ele é excelente. Tá. Como eu falei, ele vai te dar muito mais gás, muito mais energia, vai fazer com que você tenha mais disposição pro treino. Perfeito. Então, daqui a pouco eu volto pra falar o que que você vai levar aí na sua mochila, na sua pochete, na sua necessaire pra você comer durante o carnaval. Coisas rápidas e que vão repor as energias. Pra você não parar em qualquer boteco aí, comer coisa ruim, coisa estragada e depois passar mal. Você vai levar o seu próprio lanchinho, baratinho, pra não passar fome. Já volto. Tá bom? Já volto aqui. Porque, ó, a gente tá falando de energia, não tá? A gente tá falando de alimentos naturais, baratos, que trazem energia. Agora, você aí de casa, você já tomou energético? Eu tô falando daquele energético pronto, que vende em mercado, geralmente se mistura com alguma bebida alcoólica, né? O que que esse energético faz no corpo da gente? Será que é legal tomar esse energético? Será que pode? Muita gente vai tomar energético no carnaval. Por isso, eu vou conversar com o doutor Antônio Carlos Brandi, que é cirurgião cardíaco, pra desmistificar ou não, conscientizar a gente que não se deve tomar esse energético. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Você viu quanta coisa boa que a gente encontra no mercado, na feirinha, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia? Saudável. Isso é fundamental, não é? Sim, saudável. Você que cuida do coraçãozinho das pessoas, tudo isso faz muito bem. Faz bem. A alimentação faz muita diferença. Muita diferença, isso é muito bom. E doutor, vamos falar do energético agora? Porque como eu disse, muitas pessoas vão fazer uso do energético no carnaval. Pra gente entender o que que essa bebida faz no nosso corpo. Por que que ele anima? Por que que ele agita? Por que que ele dá toda essa energia? Os energéticos hoje, eles têm uma outra composição, mas praticamente todos têm cafeína, e tem guaraná, e tem ginseng, e tem uma droga que pode simular a epinefrina no corpo. Isso dá uma agitação. O que que é epinefria, só pra gente entender? Epinefria é uma droga que a gente tem no corpo, que vai aumentar o estímulo, tipo adrenalina. Então ele age no sistema nervoso central. E isso tem, pra quem já tem uma doença do coração, uma cardiopatia, isso vai aumentar a frequência cardíaca, isso vai aumentar a pressão arterial. E normalmente é associado com álcool, que também atua no sistema nervoso central. E também aumenta a pressão arterial, e também aumenta a frequência cardíaca. Então, a gente fala que é muito comum hoje, esses excessos de álcool com energético, principalmente pros jovens, que hoje todo mundo mistura o uísque com o energético, uma vodka com o de energético, as mulheres também, porque fica mais fácil pra beber, e tudo isso faz mal pro coração. O coração não gosta de festa. O coração não gosta, de fato, ele não gosta. Porque em festa tem a bebida de álcool, tem o energético, tem os estimulantes, tipo êxtase, tem o cigarro. Então, o coração não gosta de festa. Então, o coração não combina com o carnaval. E o carnaval ainda é pior, porque nós temos a privação do sono. Então, a mocinha ou o mocinho ficam oito horas, dez horas pulando, e chegam em casa já com o efeito do álcool com o energético, e aí fica o dia inteiro acordado e a noite seguinte tem outra festa. E, doutor, você falou das pessoas que têm já algum problema no coração. Se for um jovem saudável que não tem um problema no coração, e ele fizer o uso do energético com a bebida, ele corre algum risco também? Corre risco. Por conta disso tudo que você fez? Corre risco. O energético, ele atua em todos. Se a pessoa tem uma predisposição, ele tem uma pressão alta, ou ele tem uma predisposição a algum tipo de arritmia, isso faz muito mal. Tem um médico americano que ele usou, criou até um termo, chama-se síndrome do coração pós-feriado. Ele viu que jovens, adultos usando o álcool durante um feriado prolongado, eles tinham mais tempo de internação e de atendimento por arritmias e por infarto do miocárdio. Um terça-feira de carnaval nos Estados Unidos, em New Orleans, tem um mar de graça, que é uma festa deles, tipo o carnaval nosso. E eles notaram que em New Orleans aumenta em 23% a internação por arritmia decorrente de energético e álcool. Gente, então não é brincadeira não, porque uma coisa que o doutor falou, que eu acho importante, quando se mistura o energético na bebida, muitas vezes, eu acho que dois motivos, né? Os jovens fazem isso para ficar com mais energia, para durar a noite toda, para virar a noite, né? Para ir até amanhã, para aguentar. E o outro motivo é aquele que você falou, fica mais gostoso de beber, né? As mulheres e tudo mais. Então, vamos lá, vamos dar uma diluída. Fica mais suave. Vamos dar uma diluída nesse uísque, vamos dar uma diluída nessa vodka, no gin, que agora é moda, né? Com o energético, porque daí eu bebo menos. Então, a pessoa está se enganando com isso. Ela não está bebendo menos, ela está prejudicando o coração tanto quanto. A combinação álcool com energético não é boa. Ela aumenta todos esses riscos, além do que bebe-se em maior quantidade. E normalmente, a pessoa que vai para um clube, ou vai para um carnaval, para um bloco, se for de carro, piora muito a situação dela na boca. Lógico, com certeza. Já volto para a gente bater mais um papinho sobre isso. E o doutor acabou agora já puxando o meu próximo assunto, que todo mundo bate nessa tecla, todo mundo bate, várias emissoras, os jornais, a mídia em geral, né? Sobre o trânsito, não é verdade? Os acidentes de trânsito nesse período do carnaval. Por conta dessa mistura ingrata aí, que volante também não pode entrar de jeito nenhum, né? Graças a Deus que hoje em dia tem os aplicativos de transporte aí, que estão ajudando um pouco, né? Porque, ó, gente, agora o que vai acontecer? As mudanças na legislação de trânsito também, a gente vai falar desses dois assuntos, né? Estão previstas agora para 2019. Não vão afetar só a vida dos motoristas, tá? Mas também dos ciclistas e dos pedestres. O Pedro Romero está aqui, ele é coordenador de educação para o trânsito, da Secretaria de Trânsito de Rio Preto. Tudo bom com você? Tudo bem, você. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Você viu só, as coisas não combinam, né? Álcool com volante, muito menos, né? Energético com álcool não combina. Álcool, energético e volante, muito menos. É, não combina. Assim como o doutor falou que o carnaval não combina com o coração, né? O álcool não combina com a direção. E o trânsito também não gosta dessa combinação. Então, não funciona muito bem mesmo. De fato, é complicado. Esse período de carnaval é... Acontece, aumenta muito o índice de acidente, justamente por causa dessa questão. Eu toquei no assunto agora dos APPs, né? De trânsito, que as pessoas podem... Ah, tudo bem, vai. Vou beber, então eu já vou sem carro, vou de APP. Com a chegada desses APPs, não melhorou? Mesmo assim, as pessoas ainda não se conscientizaram? Então, é... Ou pensa aqui, nunca vai acontecer comigo. É mais ou menos por aí. As pessoas, elas imaginam o que acontece com os outros, mas comigo não. É aquela coisa, né? Eu vou tomar só uma cervejinha, duas cervejinhas. Aí, se você for analisar os efeitos que uma lata de cerveja provoca, duas datas, vai diminuindo. Vai diminuir a visão periférica. Você vai perdendo alguns sentidos que você tem por causa de uma latinha, às vezes. E vai aumentando a coragem, né? Aumenta a coragem. Você fica corajosa. Exatamente. Né? Dirige. Vamos lá, acelera, tal. E ó... Já viu, né? Bom, mas o Pedro tá aqui também pra falar da nova legislação de trânsito, que a gente tem que entender direitinho aí tudo que vai mudar, porque eu vi que não é só motorista. Como eu falei, ciclista, pedestre, ô meu Deus, pedestre e muitas outras pessoas vão ter que ficar aí. Quem que, se não respeitar a lei, vai ser multado? É isso mesmo que eu falei ou não? Exatamente. Porque o trânsito, ele é tudo aquilo que se movimenta, né? Então, a legislação atual, ela trabalha com o trânsito, mas ainda não prevê a legislação específica para o pedestre, para o ciclista, como você falou. Então, agora vai ser inserido tudo isso, né? Porque hoje, por exemplo, a faixa é do pedestre. Certo. O Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que todo veículo de maior porte é responsável pelo veículo de menor porte. Ou seja, o menor porte sempre é o pedestre. Então, todo mundo, até a bicicleta, a bike, é responsável pelo pedestre, né? Então, a legislação deixa bem claro isso, que a faixa é dele. Então, todo motorista que não respeitar a faixa de pedestre, se o pedestre quiser atravessar, ele é passivo de autuação. Tá. E autuação... Mesmo aquelas que não são elevadas. Mesmo que não são elevadas. A faixa elevada, ela é uma faixa de pedestre que ela facilita a acessibilidade. Por ter aquele nível mais alto, ele é no nível da calçada, então ela tem esse... Porque eu percebo aqui, Rio Preto, que quando a faixa é elevada, os veículos param. Quando a faixa não é elevada, os veículos não param. É, ele para porque ele não quer quebrar a mola do carro dele. A verdade é essa, né? Porque ele quer respeitar. Não é educação, então, né, Pedro? Mas deveria ser, né? Mas não é. Deveria ser. Quando tem um farol, um semáforo, o pedestre está aguardando, o semáforo abre para ele, os carros estão passando, existe uma faixa. Quem respeita o quê? O carro respeita o semáforo ou respeita o pedestre? Nesse caso, o semáforo é soberano. Agora, se o pedestre está atravessando a faixa e o sinal abriu para o veículo, o veículo tem que aguardar o pedestre terminar atravessando. Pois é. Sim, exatamente. Ufa! E é verdade que se a gente conseguir educar, né, esses pedestres também, os ciclistas também, você acha que isso vai melhorar o trânsito no geral? Porque, como nós fizemos um programa esses dias, né, depois de alguns atropelamentos de ciclistas, né, a gente sabe que realmente eles são menores que o carro, que o carro tem que vê-los, etc. Mas tem alguns ciclistas que abusam também, que eu percebo que já vi cruzar em frente do carro, não respeitar a rotatória muitas vezes, né, então, às vezes eles vêm tão rápido, né, parece uma moto e quem está dirigindo tem que tomar cuidado realmente. É aí que entra a multa para o ciclista ou não vai ter? A multa vai ser a mesma legislação que existe para o veículo. A bicicleta vai passar a ser um veículo, ele já é um veículo, né, mas ainda não tem a reglamentação que... Como se fosse uma moto. É, como se fosse uma moto. Ele vai passar a ter isso aí, então, não é simplesmente porque ele cortou. Se ele cortou, ele está colocando a vida dele em risco. Apesar de eu, como motorista, sou responsável, né, por ele, porque o meu veículo é maior que o dele, ele também tem que se preocupar, garantir a vida dele. Então, ele não pode ficar se arriscando porque ele é beneficiado por uma legislação. Não, ele tem que cuidar da vida dele também para que não haja nenhum acidente, né, apesar de eu, motorista, ser responsável por ele. Tá. Então, tem que... E essa legislação vai fazer o quê? Vai fazer com que ele cumpra a legislação dentro da sinalização esquisita. E a sinalização foi feita para que garanta o direito de ir e vir de todo cidadão. Então, todo mundo tem seu direito de ir e vir, segundo a Constituição Federal. Certo. Então, a sinalização de trânsito serve para isso. Então, ele vai ser obrigado a respeitar a sinalização. Assim como o pedestre também. Sim. Se a faixa é para ele, a legislação vai o quê? Forçar com que ele passe pela faixa de pedestre. E não fique cortando o carro, porque isso também, gente do céu. Quantas vezes eu vejo, estou parada numa avenida, às vezes a avenida, pô, os carros passando e as pessoas atravessando no meio do carro. Nem olha para ver se tem moto vindo. Não olha. Vai lá, está no celular, não está nem aí. Então, fica mais difícil o trânsito num todo, né? Porque você está dirigindo, você tem que cuidar de tudo. Você tem que cuidar do seu carro, tem que cuidar do carro do lado, da moto, do ciclista, do pedestre. Se cada um se conscientizar do seu lugar, fica tudo mais fácil. Exatamente. E quando que começa essa nova legislação? É nesse ano agora. Ainda não está com data definida ainda, né? Mas ela vai sair esse ano de 2019, com certeza. Vai virar, já está aprovada? Já vai virar. Está aprovada. Então, vamos lá, né? Vamos começar a olhar direitinho aí onde que a gente tem que andar e aonde que a gente tem que circular olhando sempre as placas. Vai ter alguma mudança nas próprias placas? Vai ter as placas de regulamentação para essas pessoas específicas, né? Para o ciclista, para o pedestre. As placas já existem e vão continuar como estão. Vão ser criadas novos mecanismos para informar, para alertar e para regulamentar aquilo que vai ser legislado. Entendi. E quem que vai multar as pessoas? É os mesmos agentes de trânsito que multam os... Tá. Mas daí se tiver uma galera no centro, lá andando no meio dos carros, assim, e o guarda vê lá, fala, ó, aquela galera está errada. Como é que ele vai fazer para fazer essas multas? Ele vai... Ele chega e vai ter que abordar essa pessoa? Ó, você estava andando no lugar errado? É mais ou menos isso? Então, a partir do momento que ela vai ter identificação, não sei se já começa, por exemplo, a bicicleta, vai, que ela vai ter que ter identificação, como as motos têm. Porque se já entrar nesse ano valendo como exigência da identificação, é mais fácil para ele. Senão, ele vai ter que abordar por um tempo até que se regulamente a identificação. Muito bem. Vamos ficar de olho agora, né? Vamos ficar de olho. E, ó, aproveitando esses assuntos que nós estamos falando aqui, né, de bebida, de volante, de novas leis, vale a pena mostrar para você o vídeo da campanha de conscientização sobre a importância da responsabilidade ao volante do governo do estado de São Paulo. Vamos dar uma olhada. Imprudência. Tem consequência. Uma selfie ao volante. Dois mortos. Duas cervejas. Três mortos. Um avanço de sinal. Quatro mortos. No carnaval, redobre a atenção. Respeito à vida. São Paulo dirigindo com responsabilidade. Parabéns pela campanha. É isso aí. Vamos passar para frente esse vídeo aí para conscientizar o maior número de pessoas possível. Ó, a gente vai para o intervalo, mas eu não quero que você saia daí porque hoje ainda tem a Praça do Povo é Nossa com Jean Dornelas, tá? Já volto. Meio dia 47, SBT e você está de volta e agora com os prêmios do SPCAP. Para quem mora em Araçatuba, presidente prudente de toda a região, confere comigo no primeiro prêmio 10 mil, no segundo um Onix e no terceiro prêmio tem um HB20. No quarto prêmio tem um Creta mais 20 mil reais e ainda os giros da sorte com 20 prêmios de 2 mil reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT, dia 3. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente e o certificado de contribuição custa só 10 reais. Então, aproveite, tá bom? Ah, e ó, antes de continuar o programa eu quero mandar um beijo muito especial. Você gostou da minha roupa de hoje? É da Amalis e eu quero mandar um beijinho prometido, né? Para a Neide, para a Jô, que sempre me atendem muito bem e também para a Mara, que confecciona todas as roupas com muito amor e carinho. Obrigada, viu meninas? Valeu. E agora eu vou continuar minha conversa com a Simone, que é nutricionista, a gente já falou do pré-carnaval. Agora, durante o carnaval vai sair para comemorar, para folia, com as crianças, à tarde, à noite, não importa, tem que estar bem alimentado. E bate uma faminha, vamos combinar que bate uma faminha, não bate sim. Sim, é um gasto energético muito grande, né, durante o pular. E também, para quem consome álcool, ainda tem um gasto maior para a metabolização do álcool. Então, isso tem um custo tanto para o fígado quanto para a contração muscular, que são os dois que mais acabam sofrendo, né? O que eu posso levar na minha marinha? Algumas, alguns alimentos são chaves para repor, porque o álcool acaba desidratando, tá? Então, repor com os sucos, água de coco, hidratar o corpo, é muito bem-vindo ao organismo, ele vai agradecer. Água de coco ajuda bem. Excelente. Se você colocar água de coco com gengibre, então, vai até melhorar a oxigenação e evitar aquela dor de cabeça. Eu posso pegar água de coco, pôr numa garrafinha, pedrinha de gelo, levar comigo? Pode. Ela dura, ela suporta bem, numa boa? Sim, consegue ficar bem. Bom, bom, bom. E para comer, tem esses alimentos que você consiga levar no bolso, tá? E vai conseguir te dar mais energia e que tenha magnésio, potássio, as vitaminas que o seu organismo consome. Tá. Uma dica são as barrinhas de castanhas ou até as frutas, as oleaginosas, frutas secas e oleaginosas. Você pode fazer kitzinhos e levar no bolso, na bolsa. Tá. Alguns cookiezinhos com pasta de amendoim, tem opções no mercado, pasta de amendoim, pasta de grão de bico. Por quê? A musculatura pede muito magnésio. Tá. E esses alimentos são boas fontes de magnésio. Entendi. E aí eu posso levar isso daqui e comer quanto? Ou eu posso levar tudo que você falou aí e distribuindo no tempo? É interessante que você vá comendo ao longo do tempo que você vai ficar. Não faz mal, comendo e tá, tô lá pulando. Não tem esse problema de tá movimentando o corpo e comendo. Não, porque você tá tendo gasto. E tudo leve, é isso. E são coisas leves de fácil digestão e hidratação. Aqui também são frutas secas. Pode ser utilizado frutas in naturas também, que é interessante. Perfeito. Mas é um pouquinho mais difícil pra levar. As frutas secas, água de coco, cookies e barras de cereais são mais práticas pra passar um longo período na bolsa. Diferença, Simone, se eu levar água, se eu levar água de coco ou se eu levar aqueles, tipo, Gatorade da vida. Qual que é a diferença dos três? Qual que eu opto? A intenção é hidratar, só que hidratar com alguns nutrientes, potássio, que você transpira bastante, aí água de coco e os Gatorades vão ter esses micronutrientes necessários. O problema dos Gatorades é que eles vêm junto com alguns corantes, acidulantes, que não são tão interessantes pra saúde. Tá, então é melhor assim. Quanto mais naturalzinho... Quanto mais natural, melhor. Não tem jeito, é bem melhor. Comer de horário, não pular refeições, não pular um período longo. Se for uma criança, por exemplo, né? Criança não vai gostar muito, talvez, das oleaginosas ali, vai ficar mais na fruta, na barrinha. Pode ser? Uma salada de frutas. Uma saladinha de fruta. Já tem caldinho, vai ajudar a hidratar. Água, água de coco, muitas crianças gostam bastante também. Águas aromáticas, você pode fazer, a criança adora água com morango, cidreira. E pra eles vão auxiliar também. E vai que vai. O gasto. Muito bem. Daqui a pouco eu volto pra gente falar o pós-carnaval. O que você faz quando o carnaval acabar e você se sentir, talvez, aí mais cansadinho. O que a gente vai fazer? Já volto, tá bom, Simone? Porque agora, ó, a gente vai voltar no assunto de álcool e de direção, né? A gente sempre avisa aqui que álcool e direção não combinam. Gente, isso é fato. É fato. Não fica achando que não vai acontecer com você. Eu não quero que aconteça com você. Mas pelo número de pessoas que acontecem, a gente não tem estrelinha na testa, né? E outra, você ainda tem que cuidar de você. Que mesmo se você não beber, pode vir um cara que bebeu e bateu em você. E prejudicar a tua família. Então, quer dizer, vamos abrir os olhos. Vamos acordar realmente pra esse novo mundo que a gente tá vivendo aí, né? E conscientizar cada vez mais. Além disso tudo, a gente não pode esquecer que é crime, né? É crime dirigir alcoolizado. O nosso repórter Daniel Fileto fez uma matéria pra explicar as punições de quem é pego dirigindo bêbado. E como o álcool age no nosso corpo e na nossa mente durante o volante. Vamos ver. A rodovia BR-153, que passa pela cidade, registrou um aumento no número de acidentes. Em dois anos, 38 pessoas morreram nesta rodovia. O acidente com a Gisele aconteceu exatamente neste cruzamento. A imprudência ao dirigir é a principal causa de acidentes no trânsito. Mas ela pode ser evitada. Não mexer no celular enquanto no volante. Ou não ingerir bebidas alcoólicas antes da direção. São medidas que podem prevenir de acontecer o pior. A legislação brasileira, que prevê a fiscalização da direção sob influência de álcool, prevê que qualquer concentração de álcool no organismo já sujeita o condutor às consequências da lei. Por isso que se chama Lei Seca. A ideia é a tolerância zero para que a gente possa combater uma das maiores causas de acidentes no trânsito, que é a ingestão de bebida alcoólica. Caso o aparelho, conhecido como bafômetro, constate qualquer concentração de álcool, o condutor recebe uma multa gravíssima, no valor de quase 3 mil reais. Além da suspensão do direito de dirigir, e ainda o veículo pode ser retido. Nesse caso, principalmente no caso da direção sob influência do álcool, a legislação inverte o ônus da prova. Então é o motorista que tem que provar que não está embriagado, e não a polícia provar que ele está embriagado. Sendo assim, o motorista que se recusar a provar, através dos meios disponíveis, que não está embriagado, ele estará sujeito às multas e consequências administrativas no mesmo valor como se estivesse embriagado. A fiscalização é rigorosa e as punições são severas, porque o álcool e a direção não combinam. E eu convidei a Silvia Onze, psicóloga, para explicar um pouco sobre os efeitos do álcool no nosso organismo. Vamos dar uma volta, Silvia? Sim, claro. Silvia, o álcool é comum nas festividades, em comemorações? Muito comum. O álcool é considerado, assim, atualmente, como um ato comum mesmo. Ele é aceito socialmente, porque ele facilmente é encontrado nos lugares. Em qualquer lugar que você vai, você pode ir comprar álcool. Como saber que a pessoa já está atingindo o nível de dependência do álcool? Então, quando ele se torna independente do álcool, ele não consegue ficar sem, a gente pode considerar, então, que é uma doença. Sendo uma doença, né, quando parte de uma doença, é considerada uma doença grave, muito grave e muito difícil de tratar. Porque é como se fosse uma droga, né? E é considerado quase que irreversível. E quais são os principais efeitos que o álcool causa no nosso organismo? O álcool é muito interessante porque, assim, ele tem um efeito prazeroso. Porque como mexe com hormônios, né, quando ele cai na corrente sanguínea e tal, faz parte da serotonina, dopamina, que é os hormônios do prazer. Então, é como se você tivesse comido, por exemplo, muitos chocolates. Uma outra coisa é a neurotoxicidade, ou seja, causa a morte dos neurônios. Quanto mais você bebe, mais você quer beber, porque o efeito vai diminuindo, né? Você precisa aumentar, ingerir mais álcool pra que tenha mais efeito desejado. Se você, por exemplo, parar de beber abruptamente por oito horas, por exemplo, a pessoa começa a sentir irritabilidade, aumenta a ansiedade, ela tem uma fadiga muito grande. E o álcool no organismo, ou a embriaguez, enquanto a pessoa está dirigindo, o que que lhe atrapalha? Ele atrapalha muito, porque como ele cai na corrente sanguínea, né, porque tem etanol, atinge partes do cérebro que são partes responsáveis pela locomoção, pela memória e até pela respiração. Então, por isso que a pessoa tem afagão, não lembra nada, não consegue nem andar, vai cambaleando, né, a pessoa não consegue nem respirar direito, fala com dificuldade. Atrapalha também a pensar? Sim, a parte cognitiva, completamente. Então, eu gostaria só de reforçar o conselho. Se beber... Não dirija. Não dirija, por favor, né? O caminho para a diminuição de acidentes está na conscientização. Quanto mais as pessoas entendem o tamanho do perigo, menos arriscam a dirigir depois de beber. O que a gente está vendo hoje é que está diminuindo a gravidade dos acidentes. Antigamente, a gente tinha acidentes com mortes. Alguns feriados, as estatísticas já mostram que isso está reduzindo o número de mortes. Então, a gente tem ali uma redução da gravidade dos acidentes e uma prevenção da vida. Isso é muito bom. Quando a gente fala em manter a vida, a gente fala não só em manter uma pessoa. A gente fala em manter um pai, uma mãe, um filho, um avô, um neto, uma criança. É uma pessoa da sua história. É uma pessoa que faz parte não só de você, do outro também. É o respeito, né, gente? É o respeito aos outros, é o respeito a si próprio, né? Uma vez uma enfermeira aqui da Unimed falou pra mim assim, Ah, Miri, eu gosto de cuidar das pessoas porque as pessoas são sempre o amor de alguém, né? Então, eu sou o amor de alguém, você é o amor de alguém, a pessoa que está no carro do teu lado é um amor de alguém. Então, vamos respeitar isso. Vamos saber que no carro do lado pode ter um bebezinho, pode ter um cachorrinho, pode ter um idoso, né? Pode ter uma pessoa que está dirigindo devagar, não vai buzinando atrás dele, respeita a história daquela pessoa. Ela pode estar vindo do enterro da mãe dela. Você está entendendo? A gente não sabe de nada. Eu estou exagerando aqui? Estou. Mas é realmente isso, porque o que acontece com a gente, acontece com a outra pessoa também. Então, isso é uma falta de empatia muito grande, além da falta de responsabilidade total, né? De uma pessoa beber e pegar no volante, ainda mais esse mundo maluco que a gente vive. Falei bonito agora, né, Pedro? Muito bonito. Não falei? Está de parabéns. Mas é verdade, é que eu fico doida com essas coisas, porque acontece tudo embaixo do nosso nariz e as pessoas continuam na mesma vibe, como se não tivesse acontecendo nada e as coisas estão acontecendo. Exato. Aumenta? Vocês aumentam? Estão preparando alguma fiscalização a mais para o carnaval? É, nós estamos porque nós estamos muito preocupados, né? Nós fazemos parte da década mundial de redução de acidentes no trânsito e, por consequência, óbitos, né? Então, nós estamos conseguindo, nós temos um convênio com o governo do Estado de São Paulo, que é o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, onde nós temos índices, metas para atingir. E Rio Preto, na área urbana, nós estamos conseguindo atingir a meta todo mês. Infelizmente, nas rodovias ainda não. Ainda não. É, mas na área urbana estamos conseguindo. E estamos trabalhando firme nisso, porque nós queremos preservar vidas. Nós queremos reduzir a zero, vamos dizer assim, nesses acidentes, principalmente fatais aqui em Rio Preto. Então, nós vamos trabalhando. No carnaval agora, vamos estar fazendo uma campanha educativa de conscientização. Então, nós vamos estar fazendo blitz nas ruas no período da noite, que é onde a moçada sai, já se preparar para a balada, para a noite, né? Então, em ponto estratégico, onde tem bares que eles possam estar. Então, vão estar fazendo blitz, vão estar distribuindo para eles leque de carnaval com mensagem positiva. Legal. Se tiver uma... você estiver passando lá como motorista, por exemplo, a mulher, vai ter uma rosinha para te entregar. Para a criança, um docinho, para isso é para desestressar, para deixar a pessoa, assim, dar aquele clima de cordialidade, de respeito, de segurança. Então, tudo levar um sorriso para as pessoas. A ideia é essa, aí nós vamos estar no sábado, domingo, segunda-feira de carnaval, fazendo esse trabalho, visando justamente levar essa mensagem positiva para que o pessoal realmente tenha consciência, né? E a mensagem que o outro passa para eles é, se você beber... Deita, deita e dorme lá. Deita e dorme, fica lá. Dê a direção para outro, né? Faça o Amigo da Vez, que é uma campanha que a gente tinha antigamente. Faça o Amigo da Vez, aquele não vai beber hoje, os outros vão beber e ele vai levar os outros para casa. Ou então, larga o carro, pega um táxi, alguma coisa. Mas não provoca as dente. Como você falou, às vezes, não é só você, né? Tem pessoas que estão em trânsito, né? E que, às vezes, podem ser inocentemente, serão vítimas. Então, vamos fazer essa campanha, fazer uma campanha pesada para realmente... Que bom, que bom. E você falou uma coisa interessante, porque todas as nossas cidades aqui, elas ficam muito próximas das rodovias, né? Tudo pertinho da rodovia. E muitas pessoas pegam rodovia para ir mais rápido, para cortar caminho, né? De um ponto ao outro da cidade, né? Esquecendo que na rodovia tem gente que está vindo de muito longe. Tem gente que está cansada, tem gente que está com sono, tem caminhoneiros que estão vindo de outros estados e estão na mesma rodovia. Então, você, às vezes, que vai andar poucos metros ali na rodovia, logo para já entrar na próxima saídinha ali, fique atento, que ali não tem só gente da sua região, gente que está ali acostumado com o local, como nós estamos, né? É gente de fora que está passando por ali, né? Você está com uma visão urbana. Exatamente. Quem está vindo da rodovia tem uma visão completamente diferente. Exatamente. Então, é um conflito, é um choque. E o governo não tem uma vias expressas. Por exemplo, São Paulo tem a Marjona do Tietê, Marjona Pinheira, são vias expressas. Nós não temos. Então, a população de Rio Preto transforma a rodovia em vias expressas. Exatamente. Então, fica um problema crônico, né? E outra coisa também que a gente estava comentando, né? Que saiu até no jornal hoje, foi a mudança do bafômetro. Isso já aconteceu? É uma evolução do aparelho, Pedro? É uma evolução. Ele está para ser implantado agora, né? Até está saindo reportagem nos jornais, tudo. Que o novo bafômetro não vai precisar mais assoprar como o atual. Ele vai captar o álcool no ar mesmo, já vai captar. Então, vai ser uma evolução. Bem mais. Então, apuradinho, né? Aham. Puxa vida. Vai ser. Tá, Pedro. Quero te agradecer por ter vindo, agradecer pelo seu trabalho, por toda essa conscientização bacana aí, que é fundamental. Eu não sei se eu tenho tempo, porque eu só falo uma coisinha. Tem, tem. É o seguinte, é que Rio Preto tem uma característica meio atípica com relação ao carnaval. A nossa moçada, a nossa juventude, sai muito para as cidades por perto. O carnaval aí é muito forte na região. Então, eles vão pegar muita rodovia. Verdade. Então, a gente tem que pedir para o pessoal, galera, muito cuidado. Você tem um amigo da vez, um de vocês, sempre dá a direção para essa pessoa que não bebeu, principalmente se você vai pegar rodovia em qualquer lugar. Vai, dorme lá na casa de alguém. É, faça alguma coisa, mas não pegue a rodovia, não entre na rua se você estiver alcoolizado. Isso mesmo. Pega um app aí de transporte, como eu falei, divide entre quatro pessoas, sai baratinho para todo mundo, já organiza isso antes, já vê quem vai, já contrata alguém, ou às vezes um cara para levar e buscar, às vezes fica mais barato que até você pedir o app, mas não põe a mão no volante se você beber. O bom é que não beba, eu quero que não beba, não quero que ninguém beba, mas se beber, não vai dirigir, né? Exatamente. Que daí é... Por favor. Não posso falar, mas é a tupla, né? O que você vai fazer, você entendeu, né? Obrigada por ter vindo, viu, Pedro? Valeu, tá? E, ó, agora a gente vai para o rápido intervalo, no próximo bloco tem mais receita de suco, a gente vai continuar nosso bate-papo de energética e ainda hoje tem Jean Dornelas, tá bom? O programa tá assim, ó, te espero. Uma hora e seis minutos, eu já tô de volta e agora eu quero falar que Cristalbir apresenta o maior carnaval da região, o Carna Olímpia. Serão cinco dias de pura diversão e folia, sexta-feira tem a Zorra, sábado tem Atitude 6 a 7, domingo tem Bruno e Barreto, segunda tem Exalta e também Diego e Arnaldo, na terça-feira tem show com os filhos de Olímpia e mais Camarote Pererê Open Bar com show e shows exclusivos todas as noites, a pista com entrada franca, desfile das escolas de samba e também dos blocos da cidade. Apoio Enjoy Hotéis e beba com moderação, ok? Agora, beijinhos da Mira Filizola, pra você que já anotou nosso WhatsApp aqui, bonitinho, já tem aí e é pra Ana Beatriz de Aracatuba. Oi, Mira, manda um beijo, estamos te assistindo. Ana Beatriz, um beijo pra você, linda, obrigada pela companhia, viu? Tem mais, vamos lá. Adriano de Birigui, cidade dos calçados, né, Adriano? Boa tarde, Mira, manda um alô pra mim, eu adoro o seu programa, você é muito simpática. Ai, que bom, obrigada, Adriano, a gente teita, né, a gente teita, obrigada. Tem mais pra Érica de Andradina, boa tarde, Mira, eu amo o seu programa, manda beijos pra minha filha Manu, Érica e Manu, um beijinho pra vocês, que gracinha, olha lá, muito bem. O Cleiton de São José do Rio Preto, sou super seu fã, Mira, manda um beijo, um beijo, Cleiton, um beijo grande pra você, valeu, viu? Ó a foto, ó a foto do Cleiton lá na televisão, assistindo, ê, Cleiton, tá embrulhado aí no cobertor, Cleiton, deixa eu ver. É, vidão, hein, tá bom, um beijão pra você, viu, valeu. E ó, tem uma pergunta de telespectador a respeito de energéticos, é, pra eu falar com o doutor Antônio aqui, pode colocar, produção, é a Jéssica de Tabapuã, ela pôs assim, pessoas que bebem de vez em quando, podem beber energético horas antes da bebida? E aí, doutor Antônio? Não, nem de vez em quando, nem sempre. O energético nunca é bom. A bebida, ainda você vai falar assim, ah, eu não vou beber, não tem como a gente falar, porque o álcool, ele pode ser o vilão, como o mocinho. O álcool em doses moderadas, ele faz bem pro coração, ele aumenta o colesterol bom, ele faz bem pras artérias do coração. O que seria uma dose moderada, doutor? É de pessoa pra pessoa? Não, não é preciso falar, não, a Eugênia sabe que um cálice, uma taça de vinho por dia, não adianta você falar, mas eu não bebo a semana inteira, aí eu chego no final de semana e tomo tudo que eu não tomei pra trás. Não é isso. As doses em pequenas quantidades e... Sem. Continuamente. Tá. O energético, ele tem um efeito retardado, um efeito a longo prazo, demora seis, oito horas, e ele vai ter uma interação com a bebida de álcool, sim, tá? Então, não adianta você falar também, ah, eu não tomo energético, mas eu tomo uma garrafa de uísque. Também vai não. Também, dá na mesma coisa. E se eu não tomar o uísque, eu tomar só o energético, também vai fazer mal? O energético... Tomar o energético como se fosse um refrigerante. O energético é um estimulante. Tá. Ele é a base de cafeína e tem o guaraná, então ele vai te dar... Atacardia, taurina, eles tiraram muita coisa dos energéticos pra poder vender no Brasil hoje. Tá. Mas ele, existe essa restrição ainda energética. Ou seja, você, se você pudesse dizer aqui, você falaria não beba energético. Não tome energético. Em hipótese alguma. Não tome energético. Nem com álcool, nem sem álcool, nem em pequenas doses. Não. Mais uma pergunta aqui, gente. A Neia França de Serrinha, um beijo pra você, eu tomo remédio de pressão, posso tomar energético? Então, ela já é uma paciente hipertensa, uma pessoa hipertensa. E o energético, ele vai aumentar mais a pressão, ele vai aumentar a frequência cardíaca. Então, pra essa, principalmente, que tem uma doença pré-existente, ela não pode tomar energético. Não pode. Não pode tomar energético. Aquele cara que tomou o energético, não te obedeceu, não assistiu o SBT e você. Aí ele começa a passar mal, no dia seguinte. O que que pode acontecer que ele deva falar, meu Deus, eu acho que eu exagerei no energético, preciso correr pro hospital. Quais são os sintomas de que algo tá errado no corpo dele, doutor? O energético, ele não vai, mesmo tomando, ele não vai te dar um problema. Não dá uma palpitação. Ele não causa ele uma doença. Certo. Ele causa, ele provoca doenças secundárias. O aumento da frequência cardíaca que ele provoca pode dar arritmia. aumento da pressão pode dar o derrame, o AVC, pode dar o infarto agudo do meu cárdio. Então, se é uma pessoa já pré-existente, tem uma doença pré-existente na pessoa, uma coronariopatia, o aumento da pressão, o aumento da frequência cardíaca vai aumentar o trabalho do coração e isso pode levar ao infarto. Entendi. Então, não tomar energético é o mais indicado. É isso aí. O energético e também hoje muito de moda são os termogênicos. Pra academia, pra chegar no carnaval com um corpinho em dia, eles abusam também dos termogênicos nas academias. E isso também é muito ruim. Por ser estimulante, é muito ruim pro coração. Tomar os sucos, como a Simone tá falando, que são estimulantes naturais, né? O gengibre, a beterraba, a gente já passou uma receitinha bem legal, depois você passa no nosso portal se você perdeu, tá? Esse tipo de alimentação, isso eu posso tomar quanto eu quiser? Isso é o que tem que ser feito, a reidratação. A reidratação é com sucos, é com sucos naturais, tem esse chamado sucos detox hoje, que são muito utilizados. Então, por quatro, cinco noites, ou quatro, cinco dias de festa, nada melhor que essa alimentação saudável, sono, porque a gente dorme num período quebrado, isso faz mal. Então, o sono em períodos constantes de sete, oito horas, isso tem que ser feito. Muito bem. Então, daqui a pouco a gente volta, que eu vou te fazer um convite pra você ficar comigo hoje pra assistir o quadro do Jean Dornelas, tá bom? E eu vou conversar mais um pouquinho ali com a Simone, porque a gente já falou da comida antes do carnaval, a gente já falou da comida pra você levar no carnaval, e agora no dia seguinte. Esse mesmo cara aí, sabe, que tomou energético, ficou mal, que não assistiu o programa, que não ouviu o doutor aí? Não se preparou antes também. Que não se preparou antes, não levou uma comidinha, ou seja, ele se ferrou na quarta-feira de cinzas indo pra trabalhar, daquele jeito, né? Que o bafômetro pega de cinco metros, já vai pegar? O que que esse cara faz, Simone? Pra ajudar a melhorar, tá? Não tô salvando a tua, não. Aí nós vamos ter que tentar reidratar, porque normalmente ele vai estar com enxaqueca, pode estar com vômitos, pode soltar o intestino, então nós temos que repor as vitaminas, os minerais, tudo que ele perdeu, tanto durante o carnaval, e ainda está perdendo por não estar se alimentando bem. Perfeito. Então, uma dica, é muito comum utilizar o chá de boldo. Ai, é. Isso é da vovó, né? Os amargos, esses chás amargos da vovó já é bem estabelecido o uso do boldo. É até curto o boldinho. Sim. Faz bem tomar boldo, não faz? Então ele ajuda. Vou fazer um programa depois de boldo. Sim. O álcool, ele é metabolizado 90% pelo fígado, então há uma demanda muito grande. Arrepia, né, gente? Mas é boldo o fígado. O Renato Cinegrafo está aqui, tem boa, toma boa todo dia, viu? Esse é ruim. Esse é ruim, tem jeito. Esse é. É ruim, mas é bom. E é justamente isso que vai fazer com que a pessoa melhore, porque esse amargo, ele tem algumas substâncias que ele é colagogo, colerética, o que que isso significa? Ele vai fazer com que estimule a produção de sal biliar e a eliminação do sal biliar para o intestino, favorecendo tanto a digestão, acelerando a digestão e favorecendo a absorção também das vitaminas que vão fazer com que a pessoa melhore. Agora que eu tomei, fiquei pensando, onde é que a produção achou esse boldo? Deve ter sido aqui no jardim, aqui da frente. Sabe, menino, os cachorros fazem xixi? Foi a Márcia. Ai, foi a Márcia? A Márcia. Ixi, Maria, pior ainda. Foi isso, agora vou até parar de beber. Uma canjinha. Outra dica também, vamos supor, não consigo tomar o boldo. Tem muitas pessoas que não conseguem. Se eu tomei, esse nem toma, né? É, o dente de leão. Você tem como fazer um sushá, que é uma mistura de sucos, do chá com o suco. Desculpa aí, gente, eu fui interrompida, tivemos uma falha técnica, mas eu estava falando desse suco gostosinho aqui e a Simone estava explicando o que é que tem nele. Então, esse é um suco pronto, comprado pronto, que é com dente de leão, maçã, folhas de couve, que a pessoa pode comprar ou fazer uma preparação com um chá, um sushá com dente de leão, que tem a receitinha também. Vamos ver a receitinha agora, então. Anote, tire uma foto da TV. É um suco detox pra você tomar aí, não só depois do carnaval, tá? Mas quando você quiser. 200 ml de chá de dente de leão. Facilho você encontra em vários lugares. Oito morangos, ó, já ficou gostoso, hein? Uma laranja, uma colher de café de raspas de limão. Bate tudo no liquidificador e seja feliz. Posso tomar esse suco todo dia? Pode. Posso? Tranquilinho? Pode, por um bom período dá pra você tomar, vai ajudar o teu fígado a metabolizar esse efeito tóxico do álcool. Muito bem. Mas, paralelo a isso, você tem que fornecer uma alimentação mais leve também, como uma canja, um sanduíchinho natural, tem até a opção de sanduíches veganos, que ao invés da proteína animal coloca tofu, grão de bico. Eu percebi, Simone, que é isso que eu ia falar agora, que tanto antes, durante ou depois, você colocou somente alimentos leves. Isso. Coisinhas de fácil digestão, coisinhas fáceis de você pegar, tudo à mão, tudo facinho, pra realmente você não ter desculpa pra você fazer. Os sucos também, né? Se você não tem saco aí de fazer na tua casa, você pode comprar o suquinho pronto. Existem diversos sucos que já são prontos com todos esses ingredientes que a gente falou aí, né? Então, não tem jeito. O ideal é que você se prepare. Então, faça uma alimentação com alimentos de integrais, que vai ser de lenta digestão ao longo de toda a sua noite. Um pouco antes, vai tomando um suco energético, até durante, sucos energéticos, água de coco pra reidratar, frutas oleaginosas. Agora, depois, uma alimentação mais leve, pra deixar o teu organismo... Voltar, né? E voltando, tirar todo esse excesso de abuso de álcool, calorias vazias que as pessoas consomem. Voltar ao normal, né? Voltar ao normal. Fica comigo também pra acompanhar o quadro do Jean, que a gente vai fazer no próximo bloco, tá bom? Você também, né? Você vai ficar aí comigo, né? Então, não saia mesmo da sala, porque o intervalo é rapidinho. E o programa continua ao vivo, mas agora é um ao vivo do centro de São José do Rio Preto. O nosso advogado, Jean Dornelas, tá lá. E eu fiquei sabendo, Jean, eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Hoje é o último, a Praça do Povo é Nossa? Agora me conta o lado bom dessa história. Boa tarde, minha amiga Mira. Eu quero, primeiramente, antes de tudo, fazer um agradecimento especial a todo o SBT, mas especialmente a você. Desde maio nós estamos aqui na praça, você abriu esse espaço maravilhoso para o consumidor, para o cidadão. E o seu programa realmente é sucesso, não só pela sua competência, mas pelo seu desejo de ajudar o próximo, dar dicas importantes. Então, eu quero agradecer esse espaço. E hoje o nosso quadro é especial. Hoje nós estamos aqui se despedindo dessa praça, mas não é por um motivo ruim. Você que está aí em casa, que já deve ter acompanhado na programação do SBT, a partir do dia 11 de março, graças à sua audiência, ao seu apoio, à sua participação, a TV da família, o SBT, vai presentear vocês todos os dias ao vivo. A partir da 1h30, vocês terão a Hora da Verdade. Vai ser um espaço onde o consumidor continuará a ser defendido. Teremos ainda o quadro da praça, mas diariamente, ao vivo, você de São José do Rio Preto e região vai enviar o seu problema. Pode ser aquela rua que tem um matagal, pode ser aquela questão da rua esburacada, pode ser aquele descaso na saúde, como continuará sendo aquelas empresas que maltratam e não respeitam o consumidor. Você terá um espaço para mostrar e participar e terá a nossa opinião, embasada na lei, embasada no dia a dia do povo que precisa. A TV da família abre esse espaço e esse espaço agora é uma novidade em todos os canais abertos da região. Somente o SBT no horário do almoço, logo depois do almoço, você, cidadão, vai ter essa oportunidade. Vou somar o meu conhecimento do dia a dia com o meu conhecimento jurídico para lhe atender. Eu quero ter uma relação de intimidade com vocês, como temos aqui nessa praça. Então, a partir de 11 de março, todos os dias de segunda a sexta-feira, ao vivo, na TV da família, logo depois da mira. Não vou desgrudar da mira, ela acaba ali, eu já vou entrar no estúdio e vou continuar indo à rua. Já gravei, até um abraço ali para o pessoal do Jardim Simões, já gravei um caso de uma serralheria, vai ser o primeiro caso que vai para o ar. É boca no trombone. Teremos também o quadro da boca no trombone. O microfone vai ficar à disposição na praça. Pode ser essa, pode ser a praça em Mirassol, pode ser a praça em Tanabi. O microfone vai estar lá, para você vir aqui, porque a Praça do Povo sempre continuará sendo nossa. Então, hoje eu quero fazer esses agradecimentos a vocês do SBT, quero agradecer a minha esposa Carla, que me ajudou muito, me apoiou, porque, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Mas é toda uma movimentação, toda uma estrutura para a gente poder estar aqui. Quero agradecer a minha filha, Dayana, que também é produtora do SBT, por todo o carinho que ela teve conosco. Quero agradecer aqui também a você que frequenta a Soprocon, que vai lá levar o seu caso. E hoje eu quero agradecer a minha equipe, que está toda aqui, o doutor Ezio, que participou com a gente, como diretor da Soprocon, a Júlia, que faz a parte de propaganda, o nosso pastor Rivaldo, que tem atendido a população, a dona Eunice, o super professor Girafales aqui, o doutor Tales, que agora assumiu lá na Soprocon, a Merci, que é uma cidadã comum, amiga nossa, amiga nossa da região norte, lá do Eldorado. Que inclusive trouxe um presentinho hoje aí, já vou te chamar aqui, ela quer entregar o presente no ar. Quero agradecer a todos vocês, minha equipe, aqui ao vivo, pelo carinho que vocês tiveram com a população, que vem aqui na praça, depois quem é atendido na Soprocon. Então, gente, continua Soprocon normalmente, de segunda a sexta, atendimento das 13h30, às 17h, tudo normal. O que vai mudar é que todos os dias, e agora ao vivo, você cidadão, você que sofre com descasas autoridades e de algumas empresas que não respeitam o consumidor, vão ter um espaço seu, todo dia. Porque nós não tínhamos mais condições de atender todos os pedidos. Então, o SBT percebendo isso, percebendo o sucesso que vocês geraram pra nós, resolveu aumentar esse espaço. Bom, quero também, hoje eu vou falar de garagens, daqui a pouquinho, quero finalizar o nosso quadro ao vivo na praça, falando de um assunto que mexe com a população, que é a venda de veículos, vou falar daqui a pouco. Mas quero mandar alguns abraços aqui, quero mandar um abraço pra querida Arassatuba, quero cumprimentar os irmãos Otobone, o Mano e o Eduardo, um abraço pra vocês, meus queridos. Quero mandar um abraço pra um exemplo de atendimento ao consumidor. Porque aqui nós fazemos críticas, mas quando tem um atendimento muito bom, eu tenho que destacar, eu tenho que destacar. Quero destacar aqui a Marlene, toda a equipe ali, da Vitor Hugo, do Rio Preto Shopping, um atendimento de primeira, difícil ver uma loja com uma política e uma vendedora tão atenciosa. Então, quero destacar que sirva de exemplo aí. E falando da imprensa também, quero mandar um abraço pro Milton, tá? Pro Super Milton e pro Marquinho, lá da rádio 104FM, ali da Vila Esplanada, que também atende a população de um jeito maravilhoso, o povo precisa ser ouvido. Bom, quero fazer um balanço aqui também, desde maio, né? Atendendo a população aqui ao vivo. Então, quero fazer um balanço dos casos atendidos. Chega mais aqui perto, pessoal da Soprocon, vem mais aqui perto. Vem cá, Anice, professor, doutor Tales. Bom, o balanço é assim, vou começar com duas notícias ruins do balanço aí. Duas ruins. Saldo, saldo do quadro aqui na praça. Meu tablet quebrado. Pastor Rivaldo conseguiu estragar meu tablet. Cinco anos que o tal, ele quebrou o tablet. Péssima notícia. Outra notícia ruim. Não consegui casar a dona Anice. Tentei casar ela aqui, ela veio, apareceu, demos um jeito, mas não conseguimos casar ela. As inscrições estão abertas, tá? Pode visitar essa simpatia lá na Soprocon. Mas vamos conseguir, viu? Vamos conseguir. Ó, viúva, bem resolvida, gente boa, não bebe, não fuma, tá? Trabalhadeira, gosta de ser humano, tá feita a propaganda aí, certo? Então, foi um desafio que eu não consegui resolver ainda. Mas, de forma muito positiva, e quero cumprimentar a dona Anice, o Ezio, o pastor Rivaldo, o doutor Tales. Foram mais de 30 casos atendidos aqui, ao vivo. 30 casos atendidos nesta praça. Destaque aí para a Soprocon, caso muito importante, né? E aqui 130, vamos, 30. Fora ou muitos outros casos, né, doutor Tales? Sim, em torno de 40 casos em uma semana. Uma semana nós chegamos a atender 40 casos? 40 casos. Então, para vocês terem uma noção de como a Soprocon é movimentada, quero agradecer vocês, tá? Fica o meu agradecimento. E cadê a Mercy? Mercy, cadê o presente, Mercy? Foi meu aniversário, gente. Tem um presente para nós aqui? Ô, minha querida. Obrigado. Foi útil, tá? Obrigado, viu? Olha, um presentinho de aniversário. Tá aqui, Mercy. Obrigado, amor. Obrigado mesmo. Produção, guarda aí para mim. É uma lanterninha, né? Muito obrigado, Mercy. É o carinho da população com a gente. Gente, vamos... Obrigado, amor. Muito obrigado, viu? Olha, tô me despedindo hoje, tá? Com muito carinho todos vocês. Os casos das garagens. Mandem as reclamações para a Soprocon, porque eu vou iniciar a hora da verdade falando das garagens. Garantia não é só de motor e câmbio, não. É muito mais coisa. E, ó, leilões. Tomem cuidado aí. Recebi uma proposta de um projeto lá na Câmara. Vou mexer com os leilões também. Grande abraço para vocês. Deus nos abençoe. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Deus. Obrigado, SBT. Obrigado, população. Um beijo no coração de todo mundo. E até dia 11. Uma e meia no SBT. Espero vocês. Um abraço. É isso aí, Jean. Isso aí. Seja muito bem-vindo. Você já é de casa, não é verdade? E agora você conseguiu mais espaço ainda por merecimento, ok? Então, todo mundo vai conferir a partir do dia 11 a Hora da Verdade com o Jean Dornelas. Todo dia aqui no SBT, tá bom? Quero agradecer vocês. Doutor Antônio, obrigada por ter vindo. Obrigado pela verdade. Simônica, eu quero mandar beijo para suas filhotas, né? Quais são os nomes? Bárbara, Carolina e Beatriz. Bárbara, Carolina e Beatriz. A mamãe arrasa, não é verdade? Ó, um beijinho para cada uma de vocês, tá? Qualquer dia vem aqui, vem junto com a mãe. Ih, agora já era, hein, Simônica? Ah, agora? Agora já era. E ó, amanhã tem sim SBT e vocês. Sabe o que a gente vai fazer? Um artesanato muito legal. A gente vai falar sobre os shorts. A gente vai falar sobre o toque. Sabe o que é toque, gente? É o transtorno obsessivo compulsivo, tá? É um transtorno que afeta muitas pessoas. E também vamos falar do bloco do saci. É, ó, esse aqui é o toque, né? Toque passou e agora o bloco do saci que está aqui também. Você acredita em saci? Pois é, nossa produção foi até uma plantação de sacis. É isso, produção? Criação de sacis. Num lugar aqui. E realmente, amanhã eu te conto o que que deu, tá? 1h29, meu tempo acabou. Fica com Deus. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto